Boa tarde, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, uma vez mais, Tua igreja se ajunta nesse dia, ó Pai, para Te adorar, para Te engrandecer, ó Deus, porque Tu és o único digno de adoração. E nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos curvar em Tua presença nesta hora, sabendo de onde viemos, ó Pai, sabendo o que somos, ó Pai, e quão grande foi a Tua soberania sobre nós, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor desceu e nos resgatou. O Senhor desceu ao nosso nível, ó Pai, e pela Tua graça estamos aqui uma vez mais, porque se não fosse a Tua graça, Senhor, não teríamos forças para estar aqui, ó Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Senhor, uma vez mais, Senhor, aceita a nossa adoração, ó Pai, uma vez mais, aceita a nossa adoração, e que possamos ouvir de Ti uma vez mais nesta noite, que possamos, ó Deus, rasgar o véu, Senhor, do homem, e ver Jesus Cristo falando conosco uma vez mais, ó Pai. Do precioso nome de Jesus Cristo, nós abrimos este culto para a Tua honra e glória. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Graças. Graças. Leve sua voz. A minha, a minha, a minha, eu ouvi, Alia-me, a minha, a minha, eu ouvi, Estou sendo raptado. Estou sendo raptado. Graças. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Construindo minha pirâmide. Aleluia. Estou ouvindo ao lar. Estou ouvindo ao lar. De volta ao meu lar. No terrestre. Ao celestial. Ao celestial. Estou ouvindo ao lar. De volta ao meu lar. Eu quero voar. Com as asas de águia. Em perfeição. E assim subi. Com a força da águia. Em perfeição. Em perfeito amor. Eu quero ser um. Eu quero ser um. Seja sincero. Ao adorado. A palavra de Deus. Em meu coração. Então crescer. Então crescer. Glórias a Deus. De virtude em virtude. E ser perfeito. Glórias a Deus. Amnésia já não vive em mim. A dimensia já não vive em mim. Por causa da palavra. Por causa da palavra. Adivina a imagem. Adivina a imagem. Adivina a imagem de Deus. Oh Senhor. Diga para ele. Eu quero ser. Deus. Senhor eu quero ser. Do terrestre. Ao celestial. Estou indo ao lar. De volta ao meu lar. Eu quero voar. Do terrestre. Ao celestial. Do terrestre. Estou indo ao lar. De volta ao meu lar. Eu quero voar. Eu quero voar. Com asas e águia. Em perfeição. Adora ele. E assim subir. Com a força da águia. Em perfeito amor. Eu quero ser um. Eu quero ser um. Com a palavra de Deus. Em meu coração. E então crescer. De virtude em virtude. De virtude em virtude. De virtude em virtude. Oh e ser perfeito. E ser perfeito. E ser perfeito. A minha teofania. A minha teofania. Contempla a face do Pai. Nesta jornada terrena. Ao meu destino eterno. No terrestre. Ao celestial. Ao celestial. Estou indo ao lar. Estou indo ao lar. De volta ao meu lar. No terrestre. No terrestre. Aleluias. Ao celestial. Estou indo ao lar. De volta ao meu lar. Eu quero voar. Eu quero voar. Liberdade. Adora ele. Com a força de águia. Em perfeição. É assim. É assim. Com a força da águia. Eu quero voar. Em perfeito amor. Eu quero voar. Eu quero voar. De virtude em virtude, de virtude em virtude, e ser perfeito. Alinha-me, alinha-me, peça a Ele, medite no que você canta. Alinha-me, 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 alinha-me. Graças a Deus, aleluia, adorei. Redimido Hoje eu vim aqui para falar A minha fé O que Deus fez com a noiva Mostraram o que ela é Abrindo a redenção e a reclamando para si O que lhe pertencia a vida eterna estava ali O molho foi morrido O molho foi morrido Abrindo o livro para nós Abrindo o livro para nós A redenção chegou e está aqui Deus tem nos dado A mesma fé A mesma fé É de nossos pais A palavra está aberta Hoje eu sei Sei quem sou Redimido Redimido Estou voltando Para morar naquele prometeu Redimido Estou voltando Estou voltando Estou voltando Chegou a hora de partir Chegou a hora de partir É jubilê Esta nova jornada Esta nova jornada É o nosso Terceiro Terceiro Esta nova jornada é o nosso terceiro êxodo Visão celestial que nos transporta mais além Abrindo o caminho para a terra celestial Somos um selo aberto para o destino virar O molho foi movido Abrindo o livro para nós A redenção chegou, o destaque Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais A palavra está aberta e hoje Sei quem sou, redimido, redimido Estou voltando Para a morada que Ele prometeu Redimido, redimido Estou voltando Chegou a hora de partir É jubileu Chegou a hora de partir É jubileu Chegou a hora de partir É jubileu Graças a Deus É tempo de adoração Aleluia Você deve adorá-lo Dar o seu melhor Oh, graças Oh, graças te damos, Senhor Aleluias Louvado seja Deus Graças Oh, você deve meditar no que você canta Você é um privilegiado Oh, graças E em silêncio Os céus aguardam um sinal Querubins que o adoraram por milênios Graças Que o adoraram por milênios Agora curvam suas faces em silêncio Oh, o cordeiro com o livro Em suas mãos E o cordeiro com o livro Em suas mãos Oh, ele se põe de pé Para reclamar a sua possessão Sua igreja Sua esposa Se põe de pé Para reclamar Sua possessão Minha perfeição Que foi perdida no princípio Oh, ele mesmo Oh, ele mesmo Ele mesmo Atrás Onde ele se põe de pé Onde ele vai? Oh, o céu inteiro E o céu inteiro se extasia Quando descendo a escadaria Vai deixando a eternidade Entra no tempo A eternidade A eternidade Vem me encontrar Eu tenho isso Você foi a palavra Minha palavra Sobre está em mim agora O livro não mudou de mais Apenas Deus Apenas Deus Mudou de forma É tempo de adoração É tempo de adoração Oh, adora Oh, queres um tabernáculo vivo O tabernáculo vivo Sou eu Há um altar em meu coração Onde Deus Onde Deus se escondeu Onde Deus se escondeu Sobre a glória da germinão No dia dez No dia dez do mês sete Se presentar Eu recebi a expiação Eu recebi a expiação Oh, é tempo de adoração É tempo de adoração Oh, você é um tabernáculo É tempo de adoração Onde Deus Deus se escondeu Sobre a glória da germinão No dia dez do mês sete Se presentar Eu recebi a expiação Glória a glória da germinão 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 Glória a glória da glória da germinão Nas sabanas, as paz destas feras E em torno a nova canção Glória, glória, glória Ação de graça, glória, glória Amém Amém Glória, glória, glória Ação de graça, glória, glória Glória, glória Amém, amém Cante glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Amém Glórias, altíssimo Glórias a Deus Glória, glória Glória, glória Poderoso Amém 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 Eu sei que me amas, eu sei que me amas, redenção pelo sangue, uma história de amor tão grande, uma grande história de amor, completa restauração, plena redenção, é o que os sete anjos na nuvem festivitarão, o meu Redentor não está morto, mas vive hoje, e regressou por ti e por mim, levou minhas cargas sobre si, eu sei que me amas, eu sei que me amas, redenção pelo sangue, a história de amor tão grande, a grande história de amor, completa restauração, plena redenção, é o que os sete anjos na nuvem festivitarão, o meu Redentor não está morto, mas vive hoje, e regressou por ti e por mim, o meu Redentor não está morto, mas vive hoje, e regressou por ti e por mim, Oh, graças te damos, aleluia, amém, boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui, vamos orar pelos pedidos do caderno, convido o irmão Edo a fazer essa oração, amém. Não Gênesis justifica sua falta, está fazendo um curso, agradeço a Deus por cura e por bênçãos recebidas, irmã Geralda, peço oração pela minha filha Emanuele, pois está com febre, há dois dias já, eu creio na oração da igreja, amém. Irmã Thaís, agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito no meio de seu povo, Pai, peço uma vez mais que nos dê uma boa luta, porque a oração dos santos muito tem em seu feito, amém. Peço mais do Espírito Santo para mim e minha família, amém. Não tenho nome aqui. Irmão Ala pede oração por si e sua família. Irmão Beto agradece a Deus por livramento de uma queda do Rafael, ele bateu a testa no chão. Peço também oração pelo Caleb, pois está com febre. Oração por Miguel, que está com gripe e febre. E a irmã Tatiana, ela pede oração por Cátia e Jonas, seus irmãos, por revelação da palavra. A irmã Karine agradece a Deus pelas orações, sua pressão arterial baixou, sem precisar tomar remédio, amém. Agradece a orações respondidas e pede oração por Nicole. Irmão Rony justifica a sua ausência, pois teve que trabalhar hoje. E pede por mais do Espírito Santo para si e sua família, e que Deus se revele a sua sogra e seu cunhado. Irmão Christopher, ele agradece a Deus por bênçãos recebidas. Deus abençoe a todos, amém. Eu e minha esposa pedimos a oração e que Deus continue no controle de tudo. Que tudo seja feito a sua vontade perfeita, amém. O irmão Manuel, ele manda o recado pelo irmão Robson, de balneário. Era para ele estar no culto hoje, mas não deu certo. E ele pede oração por si, Deus sabe o motivo. Teve três pessoas que colocaram o mesmo pedido aqui, que foi o que aconteceu essa semana, que deixou a gente bem chocado. Foi aquela criança que se queimou com álcool. Eles estavam brincando com álcool, com fósforo, talvez não se tinha a noção da gravidade, que era o perigo. E acabou se queimando um solar que é 80, 90% do corpo. Mas enfim, é bem ruim. Então, vamos orar por ele. Vamos colocar em oração todos os pedidos, mas vamos lembrar dele como se fosse um filho nosso, como se fosse um irmão nosso. Amém. Quem tem mais algum pedido em seu coração, levante uma de suas mãos. Quem nos acompanha pela internet, vamos estar todos juntos, conectados em oração. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Mestre, Tu és o mesmo ontem e hoje eternamente. Pai querido, aqui está a sua igreja reunida em torno da Tua Palavra. Aqui estão valorosos guerreiros, ó Pai. Valorosos guerreiras, Senhor Deus. Guerreiros da fé, que estão lutando por uma causa justa, ó Pai. E o inimigo, ó Deus, às vezes ele atira setas pecaminosas, ó Pai. Ele faz vir problemas, Senhor Deus. Doenças, necessidades, ó Pai. Desemprego, ó Deus. Oh, Deus poderoso, não deixe esse soldado arredar pé, ó Pai. Não deixe o inimigo penetrar, Senhor, nesse batalhão, ó Pai. Faz com que, ó Pai, cada um tenha força para prosseguir sua jornada, ó Deus. Pai querido, faz com que nós sejamos cada vez mais fiéis a Ti, ó Pai. Que nós cada vez mais, ó Pai, amem mais o nosso irmão, ó Deus. Se coloque na brecha por ele, ó Pai. Oh, Deus poderoso. Pai querido, precisamos tanto de Ti, ó Pai. O mundo lá fora, ó Pai, está destruído, ó Deus. Oh, Deus, mas nós aqui, ó Deus. Talvez o mundo não dá nada por nós, ó Pai. Mas Tu, ó Deus, Tu dá muito, Senhor. Porque uma alma tem muito valor, ó Pai. Oh, Deus maravilhoso, Pai. Obrigado por ter mostrado para nós essas coisas tão lindas, ó Pai. Que nos faz levantar de manhã, Pai querido. E ter prazer em pôr o pé no chão e levantar, ó Pai. E trabalhar, Senhor, viajar, porque sabemos que Tu está conosco, ó Pai. Tu protege os Seus filhos, ó Pai. E aqui nesse caderno, ó Deus, tem pedidos, ó Pai. Tem vários pedidos, ó Deus. Eu não conheço, mas Tu conheces, ó Pai. E esta igreja clama agora por isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Para a Tua glória. Amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ofertar ao Senhor. Enquanto os irmãos seguem adorando. Os irmãos têm um hino especial para cantar. Pois cantarmos junto com a igreja. Deus os abençoe. Esta mensagem nos trouxe de volta à unidade com Deus. Com os sete selos abrindo Sua santa palavra. Sete mistérios trovejando, sendo abertos. Graça e fé para o rapto agora revelando. Amém. 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 Fé perfeita conquistando a morte para a ressurreição Adoção, plena redenção Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa neste grande dia Adoção, plena redenção Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa neste grande dia Adoção, plena redenção Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa neste grande dia Adoção, plena redenção Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa neste grande dia Graças a Deus Boa tarde em nome do Senhor Jesus Cristo Adoção, plena redenção É restaurado Restaurar é Não é fazer algo novo Deus não tenha Algo novo para nós Mas aquilo que foi perdido lá no princípio É trazida para nós Neste tempo da abertura da palavra Somos gratos A Deus por isso Amém? Que Deus possa acrescentar a fé nos nossos corações Diz o irmão Brana Agora nós não temos poder Mas Deus nos dá autoridade para usar o seu poder Esther não tinha nenhum poder Mas foi lhe dada autoridade pelo casamento Para exercer o poder Que o rei tinha Ela tinha metade do seu reino Teve até em suas mãos O selo real Observe Foi dado a Mardoqueu o selo Do rei O selo real foi dado a Mardoqueu E ele pôde usar o nome do rei Com autoridade Para reverter o quadro O nosso Mardoqueu neste dia foi dado o selo real O selo é dado para a esposa Judá ficou sem o seu selo Sem o seu lenço e seu cajado E quando ele percebeu isso Ele correu atrás E de repente ele viu que estava na mão de Tamar A qual ele tinha dado E ela usou aquilo com autoridade e poder Para reclamar sua vida Amém? Esther usou isso para reclamar sua vida na presença do rei E reclamar a vida dos seus entes queridos Então nós estamos cantando coisas E Deus está nos dando letras e adoração Para podermos adorá-lo nessa hora E cantando a nossa história Como nós vimos na abertura do culto aqui O Salmo 45 Talvez aqueles salmistas não faziam Não tinham noção Certamente não tinham noção Do que eles estavam cantando E do que Deus estava inspirando Eles a pregar Como os profetas Eles profetizavam coisas E não sabiam a profundidade A altura, a largura disso tudo Eles não tinham Mas Deus está sendo revelado a nós nesse dia Por isso que toda a Bíblia Toda a palavra está sendo aberta agora E às vezes Eu até mesmo preguei coisas aqui Eu creio que preguei inspirado E não tinha entendido ainda a profundidade A altura, a largura disso tudo Tudo que estava dentro disso Mas Deus a cada dia tem Tem trazido nós ao entendimento Uma lucidez Não somente no pregar Mas também no cantar Você está cantando E não se bem repetindo palavras Mas meditando naquilo que você está cantando Estamos sujeitos a viver o que cantamos E a cantar o que vivemos Amém? Graças a Deus por isso Vamos A escritura que eu quero usar Nesta noite está em Romanos 8 Eu vou, se der tempo Eu vou usar o capítulo todo E à medida que nós formos Caminhando Então se você quiser deixar já a sua Bíblia Preparada ali Vamos nos colocar de pé Romanos capítulo 8 A partir do versículo 1 Vimos no culto passado Sobre mais claramente Sua abertura desses selos Quando esse selo é rompido Bombrana nos falando claramente Na mensagem a brecha Que o Espírito Santo é um selo O qual seria dado até o dia da redenção Ao qual o tempo que seria rompido o selo E ele monta um quadro de um vagão Sendo selado O fiscal vai e fiscaliza Fecha e sela Como está tudo em ordem Sela Até chegar Até chegar Ao seu destinatário E só quem pode romper isso É o destinatário Ninguém mais pode mexer Nisso Ele pode abrir O vagão E mostrar o que está dentro Mostrar o que está dentro Então quando os selos foram rompidos Eu quero chamar Atenção E eu quero que vocês prestem bem atenção nisso Os selos foram rompendo O mistério das eras O mistério de cada mensageiro E seu povo que criou a sua mensagem Ninguém sabia disso Até no tempo que os selos foram abertos No seu dia Os selos não foram abertos Ele estava selado dentro Mas não sabiam Eu já quero dar Mais clareza aqui Enquanto Enquanto Maria Madalena Zaqueu O ladrão da cruz E Outros Não se encontraram com Jesus Olhavam para ele Pensavam que eles iam para o inferno Eles olhavam Talvez a mãe do ladrão da cruz Os pais ali falaram Coitado Isso aí está destinado ao inferno Está selado Quantos mandaram eles para o inferno? Maria Madalena Sua prostituição Zaqueu A mulher samaritana No poço Ela As pessoas a colocavam Tanto no inferno Que as donzelas E as virgens As virgens E as esposas Os sacerdotes Não queriam tirar água do poço No horário dela Não deixavam ela tirar água junto Para não se misturar De tão condenadas Que elas eram Elas tinham o horário Da hora da fresca Do dia Elas iam tirar água A mulher samaritana Só podia tirar água Na hora do sol escaldante Porque se ela aparecesse No poço Com as donzelas E com as mulheres Do sacerdote Ela seria espancada Apedrejada Mas Jesus Marcou um horário Com ela Na hora do sol Escaldante E ele veio no poço O que ele fez? Ele rompeu o selo Do coração dela Ele rompeu o selo Do coração dela E mostrou Que ela era A semente de Abraão E quando ele rompeu O selo do coração dela Aquilo mostrou Que ela tinha uma teofania Na eternidade Na última hora Jesus rompeu o selo Do coração Do ladrão da cruz E mostrou Que ele era eterno E ele reconheceu Jesus Observe que todos Esse rompimento do selo Estava por trás Do mistério A revelação De Jesus Cristo Me entendem? E Zaqueu Naquela hora Ela tinha muita testemunha Naquela casa E era uma conversa De Zaqueu e Jesus E quando Jesus falou Zaqueu Me convém comer Na tua casa hoje Falou Ele chamou ele pelo nome E Ele chegou lá E quando Jesus não pregou Um sermão pra ele Esse mento Olhou pra ele E ele falou Senhor Se eu defraudei alguém Eu devolver quatro vezes mais Vou dividir a metade Minha fortuna Com os pobres Jesus falou assim Hoje salvação Chegou nesta casa E os outros Não receberam aquilo As damas No poço Nunca encontraram-se com Jesus Mas Samaritano Encontrou-se E observe que Houve um rompimento De um selo De um mistério Da vida delas Até ali Ela pensava Que ela era destinada Ao inferno Porque as pessoas Tinham falado tanto O diabo Tinha cruzado tanto ela Ela tinha cinco maridos E o sexto não era dela Mas Jesus veio mostrar O que estava selado dentro Da alma dela Por outro lado Quem olhava pra Nasa E Caifás Aquele sumo sacerdote Todo Etiquetado Todo santarrão As pessoas diziam O meu pastor vai pro céu E todo mundo se curvava Ó lá vem o sumo sacerdote Vamos agitar as coisas aí Ó lá vem o pastor E todo mundo É Meu sacerdote é santo Mas o encontro com Jesus Mostrou que a teofania deles Estava no inferno Porque Jesus rompeu O selo do coração deles E mostrou que estava Dentro da alma deles Que era a semente da serpente Observe Selos estão rompendo Naturezas Selos estão rompendo Sementes Descendência Por isso que os selos Romperam Qual a linhagem da serpente E romperam a linhagem do cordeiro Mostrando Mas quem tem conhecimento disso Só a família Porque selos É um segredo de Família Observe E tudo isso estava em que? Em Jesus se revelar E eles conhecer quem era Jesus Então Jesus Pude dizer claramente Qual era a sua descendência Qual era o propósito Daquele encontro Para que ele estava aqui na terra E veja E tudo isso estava Mistérios Da nossa vida Em secreto Naqueles quadros Naqueles tipos Para esse grande Destravamento Disso tudo Observe São João capítulo 4 A mulher samaritana Estava por 2 mil anos Dentro da Bíblia E nunca ninguém usou Aquilo ali Mas quando chegou O sétimo anjo Ele destravou O mistério dos selos Ali dentro Aquela mulher Tinha tido 6 maridos O sétimo Era o próprio Senhor Ali estavam as 7 eras Da igreja As eras tiveram 6 mensageiros Mas o sétimo É o próprio Senhor O sétimo anjo Davi é um anjo Terreal E um anjo celestial Deus cuidando Da sua descendência Para quem está Sendo destravado isso Só para a sua família Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Isso entra com mais Entendimento, né? Isso entra com mais Autoridade Você começa Você começa a exercer Autoridade Posição Isso traz responsabilidade Poder da oração Olha como é bom Saber quem você é Você não são Argentinha Que o diabo Fala que você é Não, não, não Vocês não são Os pobres Miseráveis Nós temos herança O que nosso parente Perdeu Está sendo devolvido Para nós Já foi devolvido Nós temos parente Redentor Nós temos Quem resgatou Nossa herança Ela ficou perdida Ela ficou perdida Por seis mil anos Ficou na mão De poceiros Mas agora O parente Vem e fala Larga Devolve Devolve Larga o que é meu Por isso que o diabo Não pode mais te segurar Não pode mais Prender tua vida E à medida Que isso vai sendo Aberto para você Isso vai te levando Ao nível mais alto De fé Aí você começa A entender O que é autoridade Para usar o poder De Deus Vamos ler a Bíblia Romanos 8 Que o Senhor Nos ajude Romanos 8 Ele está Nesse livro Aqui Se você pegar Romanos 1 2 3 4 Você lê Você está no inferno Você está no inferno E Paulo vem E vem Vindo Quando chega Romanos 7 Eu quero que Esses Esses 6 capítulos Romanos Quando chega No 7 Você vai ver Que Romanos 7 É a era de Laodiceia Porque Romanos 7 Começa a falar De casamento Ele fala Ó Uma mulher Não pode ser Doutro Enquanto o velho O marido Não estiver Morto Falando Ó Ele fala Eu quero Só ler um pouquinho Do Romanos 7 Para você entender Para então Chegar com mais Clareza Em Romanos 8 Não sabeis Vós irmãos Pois que falam Aos que sabem Da lei Que a lei Tem domínio Sobre o homem Por todo o tempo Que vive Porque a mulher Está sujeita ao marido Enquanto ele viver Está ligada Pela lei Mas morto o marido Está livre Da lei do marido Então Veja De sorte Que vivendo o marido Será chamada Dútera Se for doutro o marido Mas morto o marido Livre está da lei E assim Não será Adútera Se for doutro o marido Assim meus irmãos Também vós Estáis mortos Para a lei Pelo corpo de Cristo Para que sejais doutro Doutro quem? Então observe Paulo já estava dando Uma encenação Do casamento Do cordeiro Ele estava usando a lei Mas ele queria chegar No casamento do cordeiro Era o espírito Através dele Revelando mistérios Dentro desse Romano Capítulo 7 Porque quando nós chegamos Em Romanos capítulo 8 Você vai ver que Romanos capítulo 8 É uma mulher casada São novas criaturas 7 é tempo 8 Você sai do tempo E entra na eternidade Vejam Assim meus irmãos Também vós Estáis mortos Para a lei Pelo corpo de Cristo Para que sejais doutro Daquele que ressuscitou Dentro Quem é esse? É teu Senhor? É meu Senhor? Ele estava usando O casamento natural Para chegar no espiritual Uma pessoa não pode Ter o Espírito Santo Não pode estar casado Com Cristo Enquanto a velha natureza Estiver viva O velho homem O velho sistema O velho mundo Afim de que demos frutos O fruto do primeiro casamento Morte O segundo casamento Vida Agora eu quero chegar Em Romanos 8 Aí Paulo Começa a falar Daquela velha natureza Eu quero que você observe Quando Paulo fala Em Romanos 7 Ele já estava Em Romanos 8 Ele já tinha o Espírito Santo Ele estava falando Do homem nascido de novo Mas não tinha A plenitude do Espírito Por isso que ele fala Em Efésios Do batismo Com o Espírito Santo Selado Até o dia da redenção Porque ele estava Falando de um tempo Onde tudo seria Devolvido Para a sua Para a igreja Do Deus vivo Para os descendentes vivos De Adão Ele chega Chega a se chamar Miserável O homem que sou Quem me livrará Do corpo Desta morte Quando eu quero Fazer o bem O mal está comigo O bem que eu quero Não faço Mas o mal que eu não quero Faço Há uma lei Que obre em mim O pecado E eu já vi Pregadores Subir no púlpito E se defender Com Romanos 7 Se está Se defendendo Com Romanos 7 Não nasceu de novo ainda Se está querendo Justificar Os seus pecados Com Romanos 7 Mas quando chega Romanos 8 É aí que eu quero chegar Romanos 8 Verso 1 Agora Nenhuma condenação A Para o que estão Em Cristo Agora Eu quero que vocês Observem o que ele falou Estar em Cristo Em 2 Coríntios 5 Verso 17 Observem Que aqueles que estão Estão em Cristo Nova criatura São As coisas velhas Se passaram E esse que tudo se fez Novo Se agora está em Cristo Nova criatura Tu és As coisas Elas se passaram E esse que tudo se fez Novo Estar em Cristo Entrar em Cristo Cristo entrar em você Isso é Casamento Amém Aqui em Romanos 8 Paulo está falando Do casamento Do cordeiro Quando Entra em Cristo Quando recebe vida Quando o selo É rompido Por isso que nós vamos ver O que ele vai botar Dentro de Romanos Capítulo 8 Portanto Agora Nenhuma condenação Para os que estão Em Cristo Jesus Que não andam Segundo a carne Mas Porque a lei Do espírito de vida Em Cristo Jesus Me livrou Da lei Do pecado E da morte Vem Por quanto O que era impossível A lei Visto que estava Enferma pela carne Deus enviando Seu filho Em semelhança Da carne Do pecado Pelo pecado Observe Condenou o pecado Na carne Como Eu disse Outro dia No calvário A morte morreu Deus atrai ela E destrói ela Para que a justiça Da lei Se cumprisse Em nós Então a morte Matou Alguém que não devia Matou Um puro Santo Sem pecado Ao fazer isso O sangue Inocente Foi derramado Aí nós vamos entender Que alguém Já pagou O preço Por nós Eu quero que você Entenda Você não precisa Mais morrer Alguém Já fez isso Por você Jesus já morreu Por você O que ele quer Ele não quer Que você morra Ele quer Apenas que você O obedeça Nós não precisamos Morrer Ele só quer Que nós O obedeçamos Pode entender isso Para que a justiça Da lei Se cumprisse Em nós Que andamos Que não andamos Segundo a carne Mas segundo Porque os que são Segundo a carne Inclinam-se para as coisas Da carne Mas os que são Segundo o Espírito Para as coisas Do Espírito Porque a inclinação Da carne É morte Mas a inclinação Do Espírito Vida e paz Porquanto a inclinação Da carne É inimizade Contra Deus Pois não é sujeita A lei de Deus Nem Veja Em verdade O pode ser Portanto Os que estão na carne Não podem agradar A Deus Sem fé É impossível Agradar-lhe Vejam Vós porém Não estáis na carne Mas no Espírito Se é que o Espírito De Deus Habita em vós Mas se alguém Não tem o Espírito De Cristo Esse tal Não é dele E se Cristo Está em vós O corpo Na verdade Está morto Por causa do pecado Mas o Espírito Vive por causa Da justiça E se o Espírito Daquele que dos mortos Ressuscitou A Jesus Habita em vós Aquele que dos mortos Ressuscitou A Cristo Também Vivificará Vossos corpos Mortais É algo que vem De dentro para fora Tomando e Transformando a carne O corpo mortal É vivificado A palavra Vivificar É pegar o que está Morto E trazer a vida Verso 12 De maneira que Irmãos Somos devedores Não a carne Para viver Segundo a carne Porque se viver Segundo a carne Morrereis Mas se pelo Espírito Mortificando Morrereis Mas se pelo Espírito Mortificar-lhes As obras do corpo Vivereis Como eu estava falando Para os jovens Hoje Você Você não precisa Observe É Fazer força Para receber a marca Da besta Isso já vem Na tua carne Me ajuda aqui Por favor Obrigado Deus abençoe Você não precisa Fazer força Você tem que buscar Clamar Orar Jejuar Pelo Espírito Santo A marca da besta Já está Já vem Pelo primeiro Nascimento Então Se você Não nascer de novo E não tiver o sinal Você já está Marcado Com o sinal da besta Eu falei para os jovens Se vocês buscassem O Espírito Santo Como vocês Às vezes É É É Vamos usar Que palavras aqui Como vocês perturbam O pai de vocês Por causa de um celular Não Eu quero esse tênis Eu quero esse tênis Eu quero esse tênis Porque eu preciso Esse tênis Meus amigos todos Se tem esse tênis Senhor Aquebenta o coração Do meu pai Observe Se você Eu falei para ele Se você buscasse O Espírito Santo Como você busca Um tênis de marca Você já teria o Espírito Santo Ou qualquer Puxo de ganga Mas Não tem porque Não buscar Vem Verso 14 Porque todos que são guiados Pelo Espírito De Deus Esses são os filhos De Deus Porque não recebesse O Espírito De escravidão Para Para outra vez Estar em temor Mas recebesse O Espírito De adoção De filhos Adoção Plena Redenção Por autoridade E poder São Revalados Para Agora Observe Paulo estava Destravando Mistérios Para nós Porque não recebesse O Espírito De escravidão Para outra vez Estar em temor Mas recebesse O Espírito De adoção De filhos Pelo qual Clamamos Abba Pai Quem já orou Intensamente Pelo Espírito Santo Quem já realmente Jejuou Pelo Espírito Santo Clamou mesmo Botou a cara No chão Senhor Senhor Eu preciso Do Espírito Senão eu morro Eu vou morrer Como o irmão Breno Falou daquele Homem Que subiu No milharal E falou Eu vou subir lá Falou para a esposa Enquanto Deus Não me batizar Com o Espírito Santo Vocês encontrarão Lá um cadáver Não vou sair de lá Será que ele recebeu? Quem realmente Tratou esse assunto Com seriedade? Gente É vida ou morte Chegasse para você Robson Robson Você está condenado A morte Você tem que ir lá Em tal farmácia Tem um remédio Você vai tomar mil reais Parceiro Se você não tivesse dinheiro Você estaria Batendo na porta De mãos de mão Eu vou morrer Me ajuda Me presta cem Outro me presta cinquenta Eu preciso Implora daqui Implora dali E me leva lá Estaria aclamando E daria o jeito Não importa Se custasse mil Dez mil Vinte mil E todo mundo correria E os irmãos E os pais E se você começar A aclamar a Deus Será que ele vai Virar as costas Para você? O problema É que não aclamamos O problema É que não buscamos Com seriedade O problema É que nós estamos Brincando de igreja O problema É que nós damos É Ouvido a esta carne Às vezes oramos Dez, quinze minutinhos E já começa a doer O joelho É Você não sabe Como o meu joelho doeu Queria ver Se você estivesse morrendo Observem Nós damos tanto valor Para a morte da carne E a morte da alma Por isso que o profeta Prega a mensagem O sinal De manhã E logo à noite Ele prega Desespero Pelo sinal Desespere-se A coisa não está De brincadeira Não, meu irmão Deus está destravando Mistério Ele está rompendo Selos Verso 16 O mesmo Espírito Testifica com o nosso Espírito Que somos Filhos de Deus E se nós Somos filhos Somos logo Herdeiros Também Herdeiros De quem? Rapaz Tem Pessoa Estufa o peito Anda no carrão O jovem BMW Mercedes Falou Eu sou herdeiro Do dono da VEC Esse aí Todo mundo Quer ser amigo Dele Quer fazer parte Do hall De amigos O Espírito Já te revelou Que você é herdeiro De Deus? Já te revelou isso? E eu Estava mal De pai Veja Herdeiros De Deus E com Herdeiros De Cristo Se é que Com ele Padecemos Para que também Com ele Sejamos Olha a herança Glorificação Corpo imortal Senhor Mais uma vez Mais uma vez Nessa noite Já chegamos A ti Pai Sob a unção Da palavra E do Espírito Que o Senhor Possa Vivificar Essa Escritura No coração De teus filhos Nessa noite Enquanto eu Me esforço Que o Senhor Me ajude Nessa noite Pai O Senhor Sabe Quanto que eu Preciso Senhor Isso que está Queimando No meu coração Passar Para a igreja Sob a unção Do teu Espírito E que não haja Ninguém dormindo Preocupado com o horário Cansado Senhor Oh meu Deus Ajuda nesta hora Que nós possamos Nos grudar nisso Entre a vida e a morte Nesta hora E essa igreja Desesperar-se De ter convicção Do batismo Com o Espírito Santo Jovens Crianças Pais Mães Velhos Oh meu Deus Que haja um desespero No meio do povo Pessoas que nos Estão Nos assistindo Pela internet Posso Pegar Esta unção Nesta hora Ver a responsabilidade Que essa abertura Da palavra Nos coloca Nesta hora Não somos Mais ignorantes Mas seremos Miseráveis Se não Alcançarmos isso Então eu peço Que nos ajude Nesta hora Pai Sob a unção Do teu Espírito Pai Eu posso Me esforçar O máximo Eu posso Gritar Falar Suar Suar Minha camisa Aqui Senhor Se o Senhor Não vir Ficar Nada Nada Alcançaremos Eu rogo Eu rogo Que faças Isso Meu Deus Nesta noite Que o Senhor possa tomar Cada coração Nesta noite E conectá-los Com a tua palavra E com o teu Espírito No precioso nome De Jesus Cristo Nós oramos Amém Sentai-vos Então Quando Paulo Chega Falando de Romanos 7 Ele estava mostrando Uma velha criatura Mas quando chega No Romanos 8 Ele fala De uma nova criatura Em Cristo Uma nova criação Nós Viemos Eu quero que vocês Observem Que Deus Ele dá volta E chega no mesmo ponto Dá volta E chega no mesmo ponto A palavra Traz tudo Para um único lugar Em Cristo Então nós vimos Que a fé É um sentido De uma nova criatura Do homem Que nasceu de novo A fé O novo nascimento Traz a adoção O novo nascimento Traz uma nova criatura Distinta da velha São tudo Coisas que nós já meditamos Assuntos que nós já meditamos E o Espírito Está rompendo isso Para nós Agora Eu quero que observe Selos Sendo rompidos Os selos Foram rompidos O tempo De parar De gemer Chegou O profeta Falou isso No parágrafo 66 Da mensagem A brecha Quando uma pessoa Recebe o batismo Com o Espírito Santo Hoje É tempo De parar De gemer Mas nós vamos ver Que Paulo Tinha o Espírito E estava gemendo Ele vai falar Que eles tinham As primícias Do Espírito Eles foram os primeiros E estavam gemendo E ele fala De um povo Selado Pelo Espírito Santo Para Obrigado Um povo selado Pelo Espírito Santo Até O dia da redenção Que dia é esse? Num tempo que o cordeiro Abre o livro Rompe os selos E reclama A família Agora Esses selos Sendo abertos Estariam rompendo Os selos Das duas famílias Da semente Da serpente E da família Do cordeiro Da descendência De Deus Por isso Que a semente Da serpente Casamento Divórcio Todos esses mistérios Marca da besta Estavam contidos Dentro desses selos Porque dentro dos selos Estavam os mistérios Dos cavaleiros Cavalo branco Cavalo vermelho Cavalo preto Cavalo amarelo Veja Era Deus Rompendo o selo Do anticristo A descendência Dele E os seus Mas Deus Também estava Rompendo os selos Dos seus filhos Para mostrar Quem são eles E quem ele é Porque esse reconhecimento Por isso que 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 a Bíblia fala Em Mateus 5, 45 Que a chuva Cai sobre o joio e o trigo Sobre os maus E os bons Para que Para que no seu tempo certo Apareça Os frutos E Jesus falou Pelos frutos Conhecereis Então observe Isso mostra Semente Descendência Agora Eu quero que vocês Observem Paulo fala Romano 7 A condição Para o casamento Do cordeiro O velho marido Estar morto Mas Romano 8 Ele fala De que uma Igreja É em Cristo Agora Capte isso Por favor Nós vimos na semana passada Que o rapto Não nos leva Para as bodas Para a boda do cordeiro O rapto Nos leva Para a ceia Das bodas Do cordeiro Porque a ceia Das bodas É nessa É em outra dimensão Mas as bodas É aqui Agora Eu quero que você Capte isso O casamento Natural Tipifica O espiritual Aquela moça Virgem Entrando pela igreja De branco Pura Recebendo o esposo Num tempo De casamento Observe No tempo Do casamento É o tempo Que o selo Deve ser rompido Por quem? Pelo esposo O que que é Essa abertura Dos selos? Que selos Que ele veio rompendo Da esposa Para que? Mostrar quem ela é Colocar sua vida Então em Romanos 7 Paulo estava falando De uma preparação Para casamento Em Romanos 8 Ele fala Do casamento Do cordeiro Uma igreja Em Cristo Uma igreja herdeira Uma igreja Adotada Estão me acompanhando? Eu quero que você Capte isso Paulo está falando Em Romanos Capítulo 8 Que Jesus Condenou O pecado Na carne A morte Que vinha nos matando Ele a matou Correto isso? Se você quiser Escritura Vamos abrir Isaías 25 Aqui um pouquinho Se eu não me engano É Isaías 25 Ele fala assim Isaías 25 Versos 6 7 e 8 Podemos ler? Ó Vejam E o Senhor E o Senhor E o Senhor dos exércitos Dará neste monte A todos os povos Uma festa Com animais gordos Uma festa Com vinhos puros Com tutanos gordos E com vinhos puros Bem purificados Qual monte? Aquele monte Vinho puro Gordura Gordura tem muito carboidrato Muita energia O tutano Aquela substância Que corre dentro Da estrutura Do osso Dos animais Era usado Para incendiar o fogo Queimar O vinho puro A revelação É bem purificado Aí ele fala E destruirá neste monte A máscara Do rosto Com que todos os povos Andam cobertos Então Desmascarando Cada nação Cada obra Cada doutrina errada Cada religião Cada credo Cada dogma Tirando a máscara Mostrando que este homem Do pecado Não é de Deus É do diabo Vai tirando máscara Mostrando que denominação É morte Vai desmascarando tudo Porque é um encontro Que Jesus teve Que aquela religião Do dia Desmascarou eles Mostrou que eles Eram sementes A serpente Pedro falou O que? O meu sacerdote É o teu sacerdote Meu filho É Essa samaritana Vai para o inferno Não Ela vai para o céu Ele foi lá Destravou o selo Do coração dela Observe Que era algo secreto Era algo no silêncio Ninguém viu a conversa Que Jesus teve Com a samaritana Ninguém viu Ninguém viu a conversa Que Jesus teve Com o ladrão da cruz Não entendeu Aquele mistério Ali estava o sétimo selo Um silêncio Um segredo Sendo aberto Para o indivíduo Por isso que é uma experiência Individual Individual Certa vez Nós estávamos no tempo Que a palavra estava vindo E havia muitas questões E havia muitas questões E havia muitos comentários E nós estávamos Certo vez Numa chácara Vindo do encontro E um homem já velho Ele me disse Eu nem sei o que é Esse selo E também não me interessa Também não me interessa O importante É que eu sou da mensagem Não estava entendendo nada Ele nunca entendeu E muita gente Carregando isso Para cima e para baixo Nunca entendeu Mas você Deus Por isso que Ele tem mostrado Que você não precisa Mais morrer Ele só quer Que você obedeça Porque o Espírito Santo É dado Para aquele que obedece Só isso Ele só está exigindo De nós Obediência A sua palavra Agora Veja Industrial neste monte A máscara do rosto Com que todos os povos Andam coberto E o véu Com que todas as nações Se escondem Observe Estados Unidos Uma nação Que veio sob dois poderes Um cordeiro com dois chifres Poder político e religioso Uma nação Uma nação Religiosa Onde foi o berço De todos As religiões Mostrando que ela é a besta Observe O cordeiro desce Abrindo os selos Mostrando que ela É a besta da terra A besta da terra Mostrando que Roma A besta que vem do mar Destravando os selos Enquanto teólogos Estudam tanto Para interpretar tanta coisa Os selos foram abertos E falaram Isso é isso Isso é aquilo Através de um profeta Na terra A unção do Espírito Santo Na terra Destravando vidas Destravando sistemas Observe Verso 8 Aniquilará a morte Para sempre Aniquilar Observe A morte Provando o seu ferrão Aniquilará a morte Para sempre E assim Enxugará o Senhor Jeová As lágrimas De todos os rostos Rostos E tirará o opróbio Do seu povo De toda a terra Porque o Senhor Aleluia E naquele dia Se dirá Eis Este é o nosso Deus A quem aguardávamos Ele nos salvará Este é o Senhor A quem aguardávamos Na sua salvação Gozaremos E nos alegraremos Oh Oh 2.800 anos atrás Isaías estava falando Do nosso mistério Era algo selado Nas escrituras Porque a mão Do Senhor Descansará Neste monte Mas Boab Será trilhado Debaixo dele Como a trilha Da palha No monturo Estenderá Suas mãos Por entre eles Como as estende O nadador Para nadar E abaterá Sua altivez Com a perícia Com a perícia Deus Sai de cena Sai de cena Uma geração É passada Uma outra geração Começa a reprofetizar E destravar mistério No seu dia Ungir povos Ungir homens Ungir nações Ungir a igreja Do Deus vivo Com a palavra O que estão fazendo Rompendo selos Quando você Prega a palavra Agora essa palavra Revelada Apresentando Jesus Para as pessoas Observe Quais selos Estão sendo destravados Duas coisas acontecem Ou a pessoa Manifesta a vida A linhagem de Cristo Ou a descendência Do joio Porque o encontro Pessoal com Cristo Traz-nos ao novo Nascimento O que é o novo Nascimento Irmão Braná 233 234 A mensagem de Cristo É o mistério de Deus revelado O que é Irmão Braná? É o encontro Pessoal Com Jesus Cristo Por isso que o profeta Confesso que no começo Eu não entendi Quando o profeta Fala no futuro lar Do noivo celestial Com a noiva terreal Ele fala assim Quando Jesus se encontrou Com a samaritana Ela o reconheceu Eu quero que você Capte isso É algo de coração Para coração Preste atenção Ele primeiro Rompe o selo Do coração dela Mostra quem ela é Depois ele abre O selo do seu coração Mulher Sou eu Eu sou o que falo contigo Não é só a questão dela Era dele Por isso que Ao reconhecê-lo Então Me conhecerei Como eu sou conhecido Você descobre Quem você é Você se conhece Como Deus Te conhece Você começa a se olhar De outra maneira Observe Gideão Malhando o trigo No lagar Envergonhado Três poderes Perseguindo Israel Malhando o trigo No lagar Lagar é lugar de vinho Ele estava malhando o trigo Escondendo No lagar É igual A mulher que quer Esconder o açúcar No saleiro Para a formiga Vem Leia sal Vai embora E Os medianitas Não iam procurar O trigo no lagar Chegava lá No saleiro Não tinha trigo E ia embora E ele estava Com aquilo aí Pensando Que ele ia se esconder Mas o problema dele Não era esconder O trigo no lagar O problema dele Era ter um encontro Com o anjo Para que o anjo Rompesse o selo Do seu coração E o anjo Já chegou rompendo Salve varão valoroso O senhor Deus É contigo Ele deu um pulo Não se conhecia Como Deus o conhecia Ele não sabia O seu potencial Mas o encontro Com o anjo Depois de sete anos O encontro Com o anjo Depois de sete eras Três espíritos Roubando o trigo E o vinho Balanismo Jezabelismo E nicolaísmo Roubando o nosso trigo E o nosso vinho Depois de sete anos O anjo Vem ao seu encontro E o que você ouve Salve varão valoroso Salve mulher valorosa O senhor é contigo Teu nome está no livro da vida Eu vim aqui Romper o selo Do teu coração Mostrar quem você é Para que tomes uma posição Trazendo adoção E plena redenção Para quem? Para a esposa Rompendo o selo Quando? Nas eras Era só Noiva 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 Não podia romper o selo Era noiva Mas quando o tempo Que vem o casamento Então ele pode vir Romper o selo Por isso que o grande mistério é Dois Uma carne Digo porém Entre Cristo e a Vamos ver se conseguiu fazer melhor Não fique vagueando Isso é simples Pode passar por cima da tua cabeça E você falou Não sei do que o pastor estava falando Quando o profeta abre os selos com Deus de simplicidade Ele falou Tome cuidado Tome muito cuidado Isso vai ser tão simples Que vai acontecer aqui Que muitos no final dessa semana de culto Vai dizer Não vimos nada Ele não vai abrir o sétimo selo? É, não explicou nada Não sabemos nada Não viu nada Agora Observe Capitício Adão O nosso parente lá do princípio Ele nos vendeu Ele nos vendeu A descendência dele Toda a sua criação Ele vendeu O seu reino Ele vendeu Só que Deus não permitiu Que o documento de propriedade Fosse passado Para a mão do diabo O diabo ficou só como um poceiro Lá usando a terra Trazendo morte Começou a trazer ervas danina E já mandou que o leão Grudasse a ovelha E saia com ela Grudada no dente E começou a morte E vir Ervas danina E praga E maldição E morte E tempestades E Deus começou a botar em cena O seu plano Eu quero que você capte algo O diabo tentou botar a mão no livro Mas antes que ele botasse a mão no livro De propriedade Deus Recolhe isso E vai pro dono original Quem nos vendeu O Deus da terra Eu quero que você entenda isso Deus O Deus Todo poder Nunca Deixou sua posição Mas o Deus da terra Deixou sua posição Eu quero que Eu estou montando uma base Porque eu quero chegar na outra parte De Romanos 8 Ele vendeu Agora Eu quero que você entenda com mais clareza Vamos abrir Apocalipse 5 5,9 Na abertura do livro No tempo da abertura do livro Veja Livros São vidas Livros São vidas Quando se fala de um livro Nós já pensamos Numas folhas de papel Cheio de letrinha Não Uma biografia É uma vida Contada em letras No papel Mas antes É uma vida Ele veio abrir Os livros As vidas Destravá-las Para mostrar O que está por dentro Romper o selo do vagão Por isso que a palavra Manifesta o que está dentro E quando chega Quando o livro É aberto E cantava um novo Cântico Dizendo Digno é de tomar o livro E abrir os seus selos Ele Capta Ele agora É o proprietário Do livro Que Adão perdeu Mas o livro Não é dele Ele veio resgatar O que Adão Tinha perdido Mas como Adão Estava morto Ele precisava Devolver o livro E encontrar na terra Destravar os corações Os descendentes Lá do princípio Dessa linhagem Para que eles pudessem Vir novamente Ao novo nascimento Pela palavra Por isso que a abertura Do livro Traz a descendência Que Adão não trouxe Ó Veja De tomar o livro E abrir os seus selos Porque foste morto E com o teu sangue Nos comprastes Adão vendeu Jesus comprou Deixa isso Entrar no teu coração Isso trouxe Uma dinâmica No meu coração Essa semana Que eu já tinha lido Essas escrituras Tantas vezes Mas nunca tinha Incendiado Minha alma Desse jeito Se ele te comprou Medo do que Aí ele vem dizendo Você não precisa Mais morrer Eu só quero Que você me obedeça Porque tudo irá Por isso que lá No Deuteronômio Tinha duas leis Lei da morte Lei da vida Lei da vida Obediência Lei da morte O que trouxe A morte Desobediência Incredulidade O que traz A vida A verdade Porque nos compraste Para Deus Homens de toda tribo Língua E povo E nação Mostrando que na terra Há uma família Universal Por isso que na hora Do rápido Alguns estariam na cama E seriam arrebatados Outros estariam no campo E seriam arrebatados Fuso horários Amém? Então observe A prova Que o preço Que ele pagou Foi aceito Foi a sua Ressurreição Oh Deixe isso entrar No teu coração Deixe isso entrar No teu coração Quando você Nasce de novo É a prova Da ressurreição Dele Porque É muito fácil Dizer assim Jesus ressuscitou Porque é uma Sepultura aberta Lá em Jerusalém Isso até Católicos sabem disso Muda a vida De alguém Qual é a prova De sua ressurreição É que você Nasceu de novo Oh Deixe isso entrar Agora Por favor Quando você Nasce de novo É que Deus Aceitou o preço Que você Não deve mais Nada Qual era a dívida Que nós tínhamos Que nenhum homem Pode pagar Morte Nenhum homem Pode pagar Se Se pudesse pagar Aristóteles Onassis Este homem Estava lendo Uma reportagem Até já comentei aqui Ele era O bilionário Restaurante Navios pesqueiros E quando ele morreu O seu corpo Está congelado Nos Estados Unidos Ele morreu Em 64 Por aí 65 Ele mandou Congelar o seu corpo E deixou um testamento Que a hora Que a ciência Conseguisse Trazer um morto A vida Era para pegar Ressuscitar o seu corpo Está lá congelado E no seu dia De glória O sétimo selo Estava sob a terra Ele nunca soube O poder da ressurreição Ele nunca soube Casou com Jacqueline Kennedy O tipo de Jezabel Pagava 250 mil dólares Para ter Uma noite íntima Com ela Sendo sua esposa A viúva De John Kennedy O Brana revela isso Na mensagem Fala disso O que ele estava falando Havia uma Jezabel Espiritual E uma natural E Kennedy Era o acabe do dia E por trás disso Que estava ocorrendo tudo Este homem Querendo comprar Com sua fortuna Sabe quando Que ele vai recitar No trono branco Para julgamento E sua fortuna Vai virar lixo Porque A morte É uma dívida Que todo homem Tem Só quem pode Pagá-la Foi Jesus E para você Usufruir Desse pagamento Você tem que se arrepender De seus pecados Converter-se Nascer de novo E aí vai provar Na tua vida Que você Está caminhando No poder Da ressurreição Aí você Tem uma páscoa Aí você Tem O título De saída Aí você Pode dizer Para aquele Que te prendia Não devo mais Aqui está Meu título De libertação Aqui está Minha lei Aura Agora eu quero Que vocês Observem Algo Capte algo Eu preciso chegar Em algo aqui Por favor Só um pouquinho Quando Eu quero Siga minha linha De raciocínio Quando Jesus Morreu e ressuscitou Ele Não redimiu A criação Ele pagou O preço Por que Ele não redimiu Porque O homem O Deus da terra Que tinha perdido Que tinha vendido Não tinha Voltado A sua posição Ainda Deixa eu dizer Uma coisa Para vocês Ele só Resgatou O título Para nós Pagou o preço Mas quem tem Que Redimir a criação É o Deus da terra Quem tem que trazer A criação De volta A imortalidade Não é o Deus Do universo É o Deus da terra Ele redime O Deus da terra Para que o Deus da terra Redima O seu reino A natureza Porque quem perdeu O reino Foi o Deus da terra Por isso que A lei exigia Que um parente Do homem Viesse Resgatar O livro Oh Aqui nós vamos Entrar em Plano de redenção Isso Incendei a minha alma Que plano Perfeito E qual homem E qual homem Nascido de mulher Poderia dar sua vida E tomá-la de volta Nenhum O diabo falou Acabou Acabou A coisa Nunca mais Eu não tenho documento Mas ninguém pode me tirar mais Porque a lei fala Que tem que ser um homem Tem que ser um homem Para resgatar o título Do Adão que eu matei Tem que ser um homem Mas ele não sabia Que Deus Tinha No seu O seu plano Ele queria chegar A carne Do espírito A teofania Da teofania A carne Por isso que lá Em Abraão Em Gênesis 14 Ele já vem trazendo Pão e vinho Falando do mistério Do calvário Mostrando o mistério Da sua ressurreição E o diabo falou Ninguém me tira daqui Sabe aquele pulseiro Que invade Invadiu lá Não tem dono Sem terra O dono morreu Matei o dono É meu Quem vai me tirar daqui Não tem o título De propriedade Mas eu sou O dono original Para surpresa Do diabo Por isso que O calvário Aquele dia Do calvário Quando um parente Deus se tornando Parente Parente de Adão Da descendência Ele vai Morre Aí eu já falei Para vocês O diabo viu A bobagem Que ele fez Quando Jesus Entra no inferno Desmombrando E mete o pé Na porta Mete o pé Na porta Para a festa Fala E toma Da mão do diabo A chave Do que? Do inferno Em Apocalipse 1 18 Ele aparece Para João E fala Eu sou aquele Que estive morto Mas agora Vivo Para todos Sempre Eu tenho As chaves Da morte E do inferno Ninguém morre Se não pela minha Autorização E ninguém Ressuscita Pela minha Autorização Não é mais O diabo Que tem Esse controle Você tem Que entender Isso Você tem Que tomar Posse Disso Não é mais O diabo Que tem O controle Da morte Não é mais Ele Que tem O controle Do inferno E ao abrir O livro Ele está Devolvendo A chave Para a sua Igreja Oh meu Deus Ajuda Por que Que a criação Não foi restaurada Lá no Calvário Na ressurreição Agora Eu quero que você Capte isso Toda Criação Entrou em Dores de parto O céu O sol Escureceu A lua A natureza A terra Tremeu Capte isso Mas ela Não foi Resgatada Porque O Deus Da terra Não estava Em posição Ainda O livro Foi devolvido O livro Foi resgatado O preço Foi pago Mas Deus Tinha que levar O coração Da igreja Nesses dois mil anos Até chegar no tempo Do fim O que era O valor disso O que ele tinha Feito Irmãos Por anos Pessoas pregando O evangelho Pregando sobre o Calvário Mas não entende Sobre o fruto Do Calvário O resultado Do Calvário Somente o novo Nascimento Traz o resultado Do Calvário Em nossas vidas Para a vida Do Calvário Vem sobre você Amém 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 Por que Qualquer um Pode falar Entregar uma mensagem Bonita Sobre a crucificação Fazer o povo chorar E tirar dinheiro Do povo E tirar mais uma vez A oferta E chamar a fila De oração Para orar pelos enfermos E o povo sai Sem saber o efeito Do Calvário O efeito De Isaías 53 Agora O homem Precisava saber Para então Ele tomar Sua posição E agir Como filho De Deus Então O seu reino O reino Que foi perdido Pelo Deus da terra Voltaria A sua posição Isso te interessa? Isso te interessa? Então fique Fique esperto Eu quero Eu quero Ler algo aqui Para vocês Põe ali irmão Irmão A brecha Parágrafo 91 Eu quero ler algo Aqui para vocês A brecha Entre os selos E as eras Observe 91 Eu quero ler De 91 A 96 E os 100 A 103 E eu quero Que você preste atenção Leia comigo Por favor Se isso te interessa Se isso É para você Eu sei que não é Para todos Agora capte isso E quando a natureza E quando A natureza E pessoas E pessoas Como a Bíblia Diz Estão gemendo Eu quero Chega aqui Nisso aqui Na outra parte De Romanos 8 Isto mostra Que há alguma coisa Que não Está na condição Em que deveria estar Eles caíram De algum lugar Agora Não necessitamos Que ninguém Interprete isso Para nós Estão vendo? Porque naturalmente Sabemos Que foi da vida eterna Que eles caíram Quem caiu? Adão E toda a criação Toda a criação E perderam Seus direitos A vida eterna Pela queda De Adão e Eva Os quais Caíram da vida eterna Para a morte No jardim do Éden E trouxeram Toda a natureza Sob o domínio Deles Para a morte Uma árvore Nunca tinha morrido Antes de Adão Um animal Não morria Antes de Adão E há somente Uma coisa Que não pode morrer Que é Deus Porque Ele é eterno E esse É a única maneira E essa é a única maneira De podermos Um dia Deixar de morrer Temos Que De ter Vida eterna Em nós Ser filhos E filhas de Deus Mas quando morremos Como disse Na mensagem Esta manhã Por pecar Nós vendemos Nossa primogenitura E cruzamos Este abismo Agora Estamos fora Do alcance de Deus Desde O outro lado Deste Outro lado Do abismo Agora Claro Quando Adão caiu Na morte Ele trouxe morte Sob toda a criação Quem caiu O Deus da terra Quem trouxe a criação A destruição A destruição O Deus da terra Quem vai trazer a criação A imortalidade O Deus da terra Agora Foi lhe dado Livre arbítrio Arbítrio Foi lhe dado Exatamente Como nós O que que fala Do livre Arbítrio Escolha Escolha O profeta O profeta usa Essa palavra Muitos usam Essa palavra Mas essa palavra Não existe na Bíblia Livre arbítrio É sua própria Escolha Agora Foi lhe dado O livre arbítrio Foi lhe dado Exatamente Como a nós Para assim Fazer uma escolha Agora Adão e Eva No princípio Havia uma árvore Do certo E do errado Diante deles E essa mesma árvore Encontra-se Diante de cada um De nós Veja Deus Não está Não está Fazendo para Adão Ou para Eva Você diz Bem Foi a culpa deles Foi a culpa Deles Eu não tenho nada A ver com isso Não Agora não é É sua culpa Por que? Você Não pode Colocá-la em Adão Agora Você tem de Colocá-la Em si mesmo Porque O certo E o errado Se encontra Diante de você Estamos na Mesma base De Adão E Eva Isso nunca Tinha sido Colocado Diante dos Querendo das eras Nunca tinha sido Rompido Esses selos Da árvore da vida Semento da serpente Mostrado que a árvore da vida Era o próprio Senhor Jesus Cristo Noé E a árvore da ciência Do bem do maior Era Satanás Eles não sabiam disso Mas agora Eu quero que você Capte isso Está colocado Diante de nós Se você morrer A culpa é sua Se você não tomar A coisa correta A culpa é sua Isso quer dizer Nós não temos Mais desculpa Gente Essa que é a verdade Observe Você não pode Colocá-la em Adão Agora Você tem que Colocá-la em si Mesmo Porque o certo E o errado Se encontra diante De você Estamos na Mesma base Que Adão E Eva Mas veja Veja Quando somos Redimidos Nós não queremos Mais nossa Própria Escolha Quem quer Escolher Alguma coisa Aqui Não Nós queremos Que ele Tome controle E escolha Por nós Por isso Que todo homem Que tomar o livre-habito Vai para o inferno Porque que o nosso Entendimento Nós não sabemos Escolher a coisa certa Por isso Tem a ver A rendição Render-se E entregar-se Sobre o seu controle Porque ele Terá A escolha Certa Por isso O que ele quer É que nós Obedeçamos Não ficar discutindo Com a palavra Ah não é bem assim Também Para aí Você querer escolher O seu próprio caminho Mas queremos A escolha deles Está vendo Está vendo Agora Adão e Eva Queriam sua própria escolha Eles queriam Eles queriam descobrir O que era ter sabedoria E de que modo Veja Que buscaram Desvendá-la E isso causou Morte Vem Causou Morte Agora parágrafo 100 Ao 103 Ele perdeu Quem? Adão Ele perdeu Sua herança Quando perdeu Seu companheirinho Direto com a vida Direto a vida Lembre-se No dia em que dela Comer Nesse dia morras E quando ele perdeu A sua vida Ele também perdeu Sua Na vida Porque Observe Adão tinha a vida eterna Tinha a semente Para se reproduzir Fazer filhos Da maneira correta Pela palavra E ele tinha uma herança Essa terra Deus não fez para ele Deus fez montanhas Ele falou O meu filho Rafael Vai estar lá Eu sei que ele vai gostar De montanhas Eu vou fazer as montanhas Para ele contemplar O Robson O meu filho Vai estar lá Eu vou fazer os mares Ele vai completar os mares Porque ele vai gostar dos mares O Altair vai estar lá Ele vai gostar dos rios Eu vou fazer os rios As campinas Não bora falar que Deus É um Deus de variedade Ele fez tudo Para seus filhos Eu vou criar o leão Eu vou criar o leão Porque Os meus filhos Vão gostar desse animal Vão querer abraçá-lo Sacudir a juba dele E fez um baio Eu vou fazer o tigre listrado Porque o Ricardo Vai gostar do tigre listrado Ele ama esse gatão Agora observe Cato isso Eu vou criar as águias Porque eles vão contemplá-la Porque os meus filhos Mesmo estarão representados Nas águias Eu estaria representado Um leão Eu vou criar aquela montanha lá O monte Calvário O monte Moriá Porque eu trarei o monte Da estatura do varão perfeito Para os meus filhos E tudo ele estava fazendo Para agradar seus filhos Ele não precisava Ele já tinha o seu reino Ele estava sentado Sob o globo da terra Ele tinha criado As constelações O profeta fala Ele é Deus do universo Mas a terra É a herança Dos filhos Por isso que ele veio Derramar o seu sangue Sob a terra Por isso que anjo Não sabe o que é Redenção Porque redenção É só para os filhos Se o anjo cair Nunca mais é perdoado Por isso que o diabo Desceu E veio tentar se misturar Para ver se ele conseguia A redenção Mas Deus tinha um plano De inteligência Que redenção É só Para a Família O livro É de família O livro É de casamento O livro É de amor O livro É de guerra O livro É de guerra Onde é que eu parei aqui? Sem Deixa eu voltar aqui Por favor Vejam Ele perdeu a sua herança Quando perdeu o seu Companheirismo E direito à vida Lembre-se Não tinha que dela comer Nesse dia morrerás E quando ele perdeu a sua vida Ele também perdeu a sua herança Na vida Porque ele tinha Completo E supremo Controle Da Ele era Um Deus Da terra Quem trouxe a queda? O Deus da terra Jesus O Criador O Deus Todo-Poderoso Veio redimir o Deus da terra Porque o Deus da terra Em sua oposição Redimiria de volta A terra E toda a criação Entendem isso? Agora Deus é o Deus do universo Em todos os lugares Mas o seu filho Tinha essa terra Sob seu próprio controle Agora Eu quero Observe algo O profeta Deus foi levantando A fé dele Colocando ele em posição Mostrando quem ele era E levou ele Aquele dia lá Na 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 Diante daquele homem lá E o homem veio Querer esburrar O rosto dele E o homem veio E guspiu Na cara dele Guspiu E ele falou assim Satanás Como ousas a vir desafiar Um filho de Deus? Caia de joelho A meus pés Observe De repente Ele roçando o grama Só de macacão Atrás de casa Sem camisa Isso não é desculpa Você andar sem camisa por aí Tá? Ele estava lá no fundo Do seu quintal Cercado Era a experiência Que ele estava passando Só de macacão Todo suado É Eu vou andar sem camisa Por aí Porque o Mombrano já andava sem camisa De repente Ele bate No 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 ninho de abelhas africanas Que tinha no pé de árvore Elas E vieram contra ele Desce um amor Do seu coração Não vai pensar Que você vai falar A palavra Mombrano falou A palavra Eu vou falar a palavra também Ele foi tomado Por amor divino Amém Ele era um filho adotado Estava em plena adoção Ele fala Criaturas de Deus Eu ordeno vocês Que voltem para o seu ninho Eu estou roçando a grama Eu estou com pressa Não me atrapalhem Eu tenho que orar Por um filho de Deus As abelhas Shhh O que que estava acontecendo isso? Observe As pessoas Contam essa historinha E pum E ficam religiosas Era um filho adotado Um filho que estava tomando Na mão Que Adão tinha perdido Touro Ajoelha-se aos meus pés Aquele touro Ajoelhou-se Um touro assassino Que já tinha matado dois homens Tempestade Volte para o lugar De onde viestes Contar essas histórias Só por Não Você tem que ver O que estava por trás disso Você tem que ver O que Deus estava devolvendo A sua Os seus filhos Estava devolvendo Aquilo que Adão perdeu Não só grita Ah Temos recebido O que Adão perdeu Usa então Usa Se você já recebeu Usa Pensa que é brincadeira Não é não Por isso que nós temos Que ter consciência Aonde que Deus Quer nos levar Adoção Plena Redenção Quando Obediência Completa A palavra Caso contrário Nós vamos ficar Só pulando Com historinha Entenderam Observe Observe o 101 Agora Adão podia dizer A montanha Mova-se daqui Para ali Marcos 11 23 Observe Quando Deus Quis trazer A criação De esquilo Novamente O que ele trouxe em cena Marcos 11 23 Marcos 11 23 Era a fé De Adão Por isso que o anjo Veio para ele Falar O que você precisa Aqui é de esquilos Como você precisa Como Abraão Precisava De um cordeiro Por isso que Observe Você acha que foi por acaso Que Abraão Foi o pai da fé Abraão Trouxe aquele cordeiro Em cena Papai Temos a lenha O cutelo Para imolar o cordeiro O fogo Cadê o sacrifício O meu filho O sacrifício O Senhor Deus Proverá Porque para trazer A existência Alguém tem que Falar a palavra Abraão Abraão A fé dele Foi tão Tremenda Que lá no monte Ele já tinha A fé de ressurreição Paulo falou Que ele chegou A fé de ressurreição Em Hebreus Os heróis da fé A Bíblia fala Que Abraão Tinha fé Para a ressurreição Porque ele falou Mesmo Que eu tenha Que imolar meu filho Ele ressuscitará Observe Você olha tantas falhas Na vida de Abraão Tantos problemas Mas Deus estava Restaurando a fé Daquela águia Para levá-los A uma transformação De corpos Adão podia dizer Que esta montanha Aqui se mude Para lá E assim o faria Adão podia dizer Que esta árvore Aqui se desarraigue E se plante aqui Ela o faria Está vendo? Porque ele tinha Completo e supremo controle Como Deus menor Em sujeção a Deus Nosso Pai Porque era Um filho De Deus Agora o que dava Poder para ele O que dava Poder para ele Qual era o livro Que ele tinha na mão O livro É uma vida Qual era a vida Que ele carregava O que ele perdeu A vida eterna Aí o irmão Vai falar Vida eterna É só Deus O batismo Com o Espírito Santo O que que é? Vida eterna Voltando Ao Filho Nova natureza Novo Nascimento Poder da Ressurreição De dentro Para fora Até chegar A transformação Completa Na crosta Terrestre Ora Como poderíamos parar Aqui só um minuto E tirar o verdadeiro Sermão Está vendo? Oh Então Se o sangue Limpou isto De volta Que me diz agora Está vendo? Veja O que aquele Filho de Deus O segundo Adão Fez Está vendo? E disse Também farei as obras Que eu faço Está vendo? Adão perdeu Sua herança A terra Agora ela passou Da sua mão Para aquele A quem ele vendeu Satanás Ele vendeu A fé em Deus Pelos arrazoamentos Satanás Portanto Sua vida eterna Seu direito A árvore da vida Seu direito A terra Pertensiam a ele Por isso que Deus fechou o caminho Da árvore da vida Botou querubins Cercando a árvore da vida O trono de misericórdia Mas Jesus chega Em São João 14 Primeiro O que que ele fala Primeiro em São João 14 Na casa de meu pai Há muitos morados Irei vos preparar lugar Se não fosse assim Não nos teria dito Depois Em São João 14 Ele fala Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai Se não por mim Vocês querem voltar Para a árvore da vida? Aqui ó Tem que voltar por aqui Agora Aí o irmão Brana Vai prega a mensagem Restauração da árvore noiva A igreja é a árvore da vida A sua restauração A sua oposição Jesus aparece em São João Capítulo 6 Fala assim ó O meu sangue É bebida Minha carne É comida Quem de mim se alimenta Sem vida eterna Ele está dizendo o que? Eu sou aquela árvore Do que você está se alimentando agora? Do um credo? Do um dogma? De uma doutrina De uma nacional? Ou Deus te conectou De volta Em acesso Com a árvore da vida Na abertura Do livro? Irmãos 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 Muito pouco Empolgação Isso é Quando isso cai no coração Por que Por que que nós O adoraremos Pela eternidade? Regozijaremos Cantaremos Para sempre Por toda A eternidade Agora eu quero que você capte isso Isso começa Por isso que o filho de Deus Assinou o batizado com o Espírito Santo Ele já chega Estralando o dedo Ele que espera por mim Hoje Hoje eu vou adorá-lo Vou cantar mais forte Semana passada Vou chegar no altar Vou estar lá na hora Seis horas Que eu quero estar no altar Orando Estará cuidando Para não chegar atrasado Estará aqui adorando Não estará esperando o líder de canto Vamos gente Vamos Chegou a hora O líder de canto Só vai E o povo vai estar adorando Cantando Louvando Entrando no Espírito Adorando o seu Deus Agradecido a ele Se tem um povo Que tem que estar agradecido Adão perdeu sua herança A terra Agora ela passou Da sua mão Para aquele a quem Ele vendeu Satanás Ele vendeu sua fé Em Deus Pelos arrazoamentos Por isso que Deus Vem agora e fala Devolve Sabe qual foi a escritura Que o irmão Brano usou Para pegar a restauração Da árvore noiva Gênesis 20 Quando Abimeleque O rei Chega para Abraão Essa moça aí Ela já tinha sido restaurada Já tinha Transformada 90 anos Uma mocinha de aparência 20 anos Abimeleque não se apaixonou Perdoa as irmãs mais idosas Por uma mulher velha Ele se apaixonou Por uma mocinha Falou Essa moça aí Minha irmã Cunhado E já começou Toma ela Observe Encheu Abraão De presente Dando Dando presente Para o parente Dando presente Para o parente Veja que foi O que Isaac fez Dando presente Para os irmãos De Rebeca E quando Ele vai Se preparou Tomou banho Se perfumou Amanhã Amanhã Eu vou ter Uma noite Com ela Pensa na beleza Deus tinha Não foi Satanás Que encheu Ela de Max Fatter Não era beleza Segundo Satanás Ela não tinha Uma cabeleleira Enchida O rosto De pó De arroz E essas coisas Todas De blush As mulheres Pensam que Deus Fez essa pestainha Aqui para passar rímel Não foi? Para purificar o ar Para não entrar sujeira O diabo inventou isso Mas Sarah Não tinha se transformado Segundo a beleza do mundo Mas a beleza de Deus O irmão Branco Fala A mulher mais linda Que colocou o pé Sobre a terra Foi Eva Porque ela Era a beleza De Deus Quando A Bimelec Viu aquilo Ele preparou Esse Deus Ela falou o que? Tu está morto rapaz Tu cheira defunto Se tu botar a mão nela Eu vou te matar Vou matar tu Vou matar tua mulher Vou matar teu filho Vou matar teu reino E desde já As tuas mulheres estão estéreo Devolve ela para ele Eu dei ela para ele Ela é a mulher Do meu profeta Gênesis 20 Abimelec Levantou Desesperado Aí o irmão Branco Pega essa escritura E fala Restauração Da árvore noiva Sabe o que o diabo faz agora? Sabe o que Deus faz com o diabo? Deus pagou o preço E falou Devolve Devolve Que não é teu É dos meus filhos Devolve Sai E quando você chega Diante de Deus Com esse entendimento Nasci de novo Senhor 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 Eu clamo Meu filho Deus Olha lá para o satélite E fala Devolve O filho está enfermo Senhor Eu clamo a ti Como o herdeiro Da promessa Senhor Tu prometeu Senhor Deus fala Devolve Larga É dele Cada promessa Vida eterna A herança É uma obra Consumada Por isso que Jesus No cavalo Falou Pai Está consumado Mas quem tomaria posse Quem resgataria o reino O Deus da terra Amém Vamos ler isso agora Com mais clareza Vamos ler Romanos Eu só queria ler outra escritura Antes de não ler Romanos Vamos abrir em Apocalipse 11 Um pouquinho Quando os selos são rompidos É o tempo de parar de gemer Agora Observe Romanos 11 Verso 15 Ou melhor Apocalipse Apocalipse 11 Verso 15 E tocou o sétimo anjo A sua trombeta Sabe quem era? E ouve no céu Grandes vozes Que diziam Os reinos Do mundo Vieram a ser Do nosso senhor E do seu Quando? Quando isso Isso começou a mover Todos os reinos Começou a morrer o inferno Começou a morrer as dimensões Porque havia uma promessa Quando o sétimo anjo Trocasse só a trombeta O segredo Seria cumprido E quando ele começou a soar Imagina o que? Observe Os pentecostais Não estavam sabendo O que estava acontecendo Era mais um Um pregador Uma grisalinho Calvo Pregando a mensagem Mas os reinos Começaram a se mover O céu Começaram a se mover Os anjos Começaram a se mover Deus começou a convocar Os seus anjos Porque haveria uma descida No mundo Do pôr do sol Porque a mensagem Traria a Deus A terra Mais uma vez Para que? Para devolver Para sua família Vida eterna E a herança Eu só imagino O agito Que foi no reino celestial Eu só imagino O que aconteceu No terceiro céu Deus Deus mais uma vez Deixando o seu trono O Senhor Jesus Deixando o seu trono De intercessão Porque ele estava Preparado para descer E sentar no seu trono De redenção Seus sudos Redimidos Por isso Por isso que cantamos Esse sino Sob corrimões dourados E a pergunta que se faz Onde ele vai Eles falam Mas onde? O que está havendo? E começou a tocar vozes Trovões É o tempo O que estava acontecendo? O sétimo anjo Estava destravando Os trovões Os selos da terra O que aconteceria? Ele tocou O sétimo anjo A sua trombeta E ouve no céu Grandes vozes Que diziam Os reinos do mundo Da onde? Não era do céu Do mundo Do globo Da terra Vieram a ser Do nosso Senhor E do seu Quem é o seu Cristo? Seu corpo ungido E ele reinará Para todos sempre E os 24 anciões Que estão assentados Em seus tronos Diante de Deus Prostaram-se Sobre os seus rostos E adoraram a Deus Por isso que Apocalipse 4 Antes do cordeiro Ser anunciado Em Apocalipse 5 Para abrir o livro Em Apocalipse 4 Ele aparece É tempo De abrir o livro Ele vai diante Dos 24 anciões Os moradores Os moradores da cidade Ele fala Eu sou digno Eu tive 2 mil anos Intercedendo Agora é tempo De eu abrir os selos Abrir os livros Da terra Reclamar minha família Eu sou digno E os 24 anciões Sentado em trono Tiraram suas coroas E jogaram diante do cordeiro Ele é digno De abrir o livro E desataram seus selos João estava vendo Essa cena E João era um dos anciões E ele estava fazendo Agora uma obra De reclamação Mas antes de ele fazer isso Na terra Ele precisava fazer isso Diante dos anciões Os moradores da cidade Porque aqueles anciões Esses anciões Precisavam voltar A seus corpos Eles ainda precisavam Chegar aos corpos Glorificados Vem E os 24 anciões Que estão assentados Em seus tronos Diante de Deus Prostaram-se Sobre seus rostos E adoraram a Deus Isso é Apocalipse 4 Dizendo Graças te damos Senhor Deus Todo poderoso Que és que era Que és que vir Que tomaste O teu grande poder E reinaste-se Iraram-se As O negócio Estava acontecendo Na terra Viria a terra Mas as nações Iriam irar-se Iraram-se As nações E veio a tua ira E o tempo dos mortos Resolução Para que sejam julgados E o tempo de dares Galardão Aos profetas Teus servos E aos santos E aos que temem O teu nome E a pequenos E grandes E o tempo De destruir Os que destroem Devolver a herança Para quem Para o Deus Da terra Porque o diabo Por isso O que ela está esperando O que ela está esperando A manifestação Dos filhos Para que o Deus Da terra Tome a posição Que Adão Perdeu Por isso que lá no Calvário Não foi redimida a natureza Eles continuaram Eles continuaram a morrer Nesses dois mil anos Mas só seria feito Na abertura dos livros Para que o povo Do tempo certo Na época da abertura Da palavra Tivesse sob a terra Veja Observe O que Deus Reservou Para ti Quem és Quem és tu Como Deus disse Para Zorobabel Quem és tu O monte grande Diante de Zorobabel Serás uma campina Quem és tu A poderes e potestades Diante dessa família Tu cairás A seus pés Por isso que cantamos Todas as coisas Debaixo dos nossos pés A incredulidade Debaixo dos nossos pés As concupiscências Debaixo dos nossos pés A carnalidade Debaixo dos nossos pés Os reis Debaixo dos nossos pés O pecado Debaixo dos nossos pés A cabeça da serpente Debaixo dos nossos pés Meu Deus Ajuda-nos E aos que temem O teu nome Pequenos e grandes E o tempo De destruir os Que destroem a terra E abriu-se no céu O templo de Deus E a arca Do seu conserto Foi vista No seu templo E houve relâmpagos Vozes Trovões Terremotos E grande Saraiva Você vai encontrar Terremotos Relâmpagos Trovões Na sétima era No sétimo selo Na sétima trombeta Na sétima taça Relâmpagos Trovões Terremotos Estão ligados Com a sétima era Com o sétimo selo Com a sétima trombeta E com a sétima taça Vamos ler agora Eu quero que vocês Captem isso Vamos ler Romanos De volta Aqui um pouquinho Precisamos concluir isso Mas eu não vou concluir Hoje não Nós vamos concluir amanhã Porque eu preciso Mais de umas duas horas Para nós chegar e seguir A não ser Que vocês querem comigo Até as onze e meia Amém De fé em fé De glória em glória Deus está destravando Agora Tudo isso está à disposição Esteve aqui Cada promessa Por dois mil anos E ninguém veio pegar Ninguém veio tomar Precisava que o sétimo anjo Estivesse sobre a terra O anjo forte Descesse E os sete monjes Estivessem sobre a terra Para abrir os livros Começar a pregar Eu quero que você observe Capta isso Capta isso Eu vou encerrar com isso aqui De 1950 Até 1963 Até 1963 Até 1963 Até Ou melhor 1946 A 1956 Ele estava dentro das eras Pregando 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 Ele era Elias Condenando Jezabel Batendo O que ele estava fazendo O que ele estava fazendo Batendo na casca Batendo na casca Para quê? Para o trigo Pular Ele ficou dez anos Batendo na casca Batendo na casca Batendo na casca Batendo na casca O primeiro trigo Do pentecoste Aí ele prega Duas mensagens Caminho de volta Retorno e jubileu Não retornaram O filho do homem É jogado para fora De 56 De 56 A 2003 Sete anos Ele foi jogado para fora Ele não entendia Por que que Billy Graham Oral Roberts Era o aceito E ele era reprovado Ele era reprovado Falou Mas estes homens Saíram do meu ministério Eu estou decaindo E eles estão no auge Por quê? Deus vem para ele e fala Haverá uma mudança No teu ministério De 56 A 2003 Sete anos 63 Melhor dizendo Obrigado Queria ver se você estava ligado Agora Capte isso Em 59 Em 58 O anjo falou Haverá uma mudança No teu ministério Não mais Elias Surrando Jezabel Ele Agora Seria uma chamada Para trazer o grão Para fora Então Começa Em cena O ministério Do filho do homem Por isso que ele começou A usar o poder Da palavra Trazendo vida Ao peixinho Mandando a tempestade Embora Criando esquilos Dando salvação A dos meninos Observe Quando chega Em 63 Ele começa A destravar Os selos Quem realmente Possuía a vida eterna E isso não foi encontrado Na era de Laodiceia Isso teve que ser Chamado para fora Aí vem o esposo Saí-lhe ao encontro Sai dela Povo meu E a era Jogou o grão Para fora Ela apanhou tanto Ela apanhou tanto Que ela teve que soltar O grão Porque Deus precisa Bater no grão Bater no grão Bater na palha Para soltar o grão Para que a vida Aí ele prega Oh Denominação É morte O grão sai A vida sai com ele Não fica nada A não ser palha Para queima O povo do dia Não entendeu nada Não captou nada Mas Deus Passa mais uma geração Então nós começamos A entrar em cena Observe Como Deus trabalha Como Deus trabalha Em jubileus Em gerações Trazendo isso A tona agora Teu coração Preparado Para ser Destravado O selo Ser rompido Na hora do casamento Do cordeiro Para voltar A eternidade Tendo em vista Que vimos Lemos no último culto Que as bodas É em outra dimensão Essa mudança De corpos Começa com arrependimento Novo nascimento Batismo com o Espírito Santo Essa estatura Nós vamos ver mais claramente Sobre essa estatura Do valor perfeito Dentro dessa abertura Dos selos O irmão Breno abriu isso Antes de abrir os selos Mas isso aqui Já era selos Eu quero que você veja O entendimento Que ele estava Olhando Olhando Vendo Mostrando Mostrando Muito embora Muitas coisas Ele não estava entendendo O que era aquilo Mas quando chega Na hora da abertura Do centro da palavra Ele falou Essa Bíblia Se tornou Uma nova Bíblia E eu confesso A mesma coisa Ela está se tornando Uma nova Bíblia Vamos colocar Irmão Bruno Já está aqui Vamos adorá-lo Então Abra sua boca Essas cordas vocais Ele que te deu Para adorá-lo Ele encerra o salmo Falando tudo que tem fôlego Louve o Senhor Amém Graças a Deus Vamos cantar Adoção Plena redenção Esta mensagem Nos trouxe de volta A unidade com Deus Com os sete selos Abrindo Sua santa palavra Sete mistérios Provejando Sendo aberto Graça e fé Para o rato Agora rei Lando Adoção Adoção Plena redenção Toda autoridade E poder São restaurados Para a esposa Neste grande dia Adoção Plena redenção Toda autoridade E poder São restaurados Para a esposa Neste grande dia Maldicenha Maldicenha Confuso Eu estava Sem satisfazer Minha fome interior Nuvens escuras Sobre mim Tentando me cegar Mas a luz Confei As sombras Se foram E agora Posso ver Adoção Adoção Plena redenção Toda autoridade E poder São restaurados Para a esposa Neste grande dia Adoção Adoção Plena redenção Toda autoridade E poder São restaurados Para a esposa Neste grande dia Sete vozes Trobejando Sete vozes Trobejando Nesta hora Revelando o pé Amor fraternal Para o rato Corações Corações De vidas Para a esposa Neste grande dia Adoção Adoção Plena redenção Toda autoridade E poder São restaurados Para a esposa Neste grande dia Nós estamos vivificados Estamos vivificados Estamos vivificados Por esta revelação Mudando de glória Em glória Chegando a reenção Amor perfeito Nos unindo Para a transnadação Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Toda autoridade Estamos vivificados por esta revelação Mudando de glória em glória Chegando a redenção Amor perfeito nos unindo para a transnadação É perfeita conquistando a morte Para a resenção A doção plena é deição Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa neste grande dia A doção plena é deição Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa neste grande dia Oh, graças! Oh, graças! Aplausos 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 Irmãos Rio Grande do Norte Aplausos 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 Certo? Aplausos 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 deles, porque há vivos redimidos que retém esse mistério faz parte disso você? isso é precioso demais Deus nos abençoe, abençoe teu irmão, dê um abraço no teu irmão, você me mandou um abraço na tua irmã, deixamos o santuário em ordem, faça suas orações não tenho pressa em sua presença desespere-se por mais de Deus desespere-se moço moça, pelo Espírito Santo, pelo novo nascimento, pai, mãe Deus abençoe vossos corações no precioso nome do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe vossos corações pois não há como me ver se comigo não estiver quando um inimigo vem tu levantas uma bandeira e me elevas mais alto eu sei que me levantar não importa o que aconteça Deus abençoe vossos corações eleva-me Senhor eu sei que me levantar quando sinto que sou indigno e orar parece difícil por causa das pressões do dia então eu penso em Jonas na barriga do peixe ajoelhar a orar tu levantou Senhor sei que tu levantou na barriga do peixe tu levantou Senhor tu levantou ali nas sombras da morte